O presidente da Alerj participou do lançamento da segunda edição do Rio Innovation Week. O evento aconteceu num hotel em Copacabana, zona sul da cidade, e contou com a presença de autoridades e representantes de vários setores corporativos. Entre os dias 8 e 11 de novembro, o Rio Innovation Week pretende unir no mesmo espaço diversos segmentos do mercado. Serão expositores, exibidores, startups e vários palestrantes, todos com o objetivo de criar um ambiente favorável a novos negócios e também transformar o Rio de Janeiro na capital da inovação e da tecnologia. Os diretores executivos de curadoria e o presidente do Conselho do Rio Innovation falaram sobre a importância de ter no Rio de Janeiro o maior e mais completo evento de inovação e tecnologia já realizado na América Latina. O nosso objetivo de colocar o Rio de Janeiro e o Brasil no calendário dos grandes eventos internacionais de inovação e tecnologia foi atingido na primeira edição e a gente vem agora para essa segunda edição com mais força. São 50 mil metros quadrados de eventos no Pier Mawá, de 8 a 11 de novembro, agora de 2022. A gente reúne 700 palestrantes nacionais e internacionais, um line-up incrível, com 23 conferências, são mais de 25 palcos simultâneos acontecendo. Na primeira edição a gente gerou mais de 300 milhões em novos negócios e a expectativa é que isso aumente, são 2 mil startups participando. Então isso é muito importante para fomentar o mercado, para fomentar a economia, para movimentar o estado do Rio de Janeiro, é importante, é um evento que leva o Rio no nome e é um evento que quer solidificar a gente, solidificar o potencial do Rio de Janeiro dentro da inovação e da tecnologia com esse hub, esse polo importante que a gente tem todo o potencial para chegar lá. Podem botar a expectativa lá no alto porque é isso mesmo, eu garanto, o investimento foi alto justamente para entregar um conteúdo de muitíssima qualidade e mais, um ecossistema absolutamente coberto e presente. O que é isso? As startups, as mentorias, os investidores anjos, tudo no mesmo lugar. Gera negócio, você sabe como você começar o seu negócio, como você fornece uma grande empresa, como você é reinvestido. As conferências têm cada setor, você pode escolher a temática que mais te agrada, isso muda o ecossistema, traz de novo o holofote para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Embaixadora e uma das sócias do Rio Innovation Week, a empresária e investidora Camila Farani ressaltou a importância do estado do Rio de Janeiro poder voltar a ter um ambiente propício a novos investimentos. Eu sou embaixadora sócia, mas o que a gente está fazendo é um trabalho incrível porque o Rio de Janeiro, sim, ele foi pioneiro. Ele teve a primeira aceleradora, ele teve um dos primeiros grupos de investidores anjos que eu fiz parte e a gente não pode ficar para trás do caminho. Eu não vou deixar, meus sócios não vão deixar, eu acho que os cidadãos não devem deixar e sem dúvida nenhuma, eu acho que esse fomento a inovação, fomento a tecnologia, ele é inerente ao Carioca, que é tão criativo. Então, eu só vejo ponto positivo, eu estou muito feliz de estar aqui e poder fazer parte disso. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também participaram do evento. Como representantes dos poderes executivo e legislativo, Paes e Siciliano destacaram a importância de ter na cidade eventos da magnitude do Rio Innovation Week, que colocam o Rio de Janeiro como protagonista no cenário da inovação tecnológica. O Rio tem muito a ver com isso, com inovação, com economia digital, uma cidade com a cabeça aberta, com muitos quadros bem formados. Então, tenho certeza que isso vai ser mais um enorme sucesso, vai ser melhor ainda que o primeiro, terceiro será melhor que o segundo e aí vamos seguir em frente. Nós temos aqui um polo grande de tecnologia, de inovação, que são as universidades federais, estaduais e as mesmas universidades privadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos no exemplo da COP, estamos no exemplo da Petrobras. Nós estamos hoje produzindo petróleo a 7 mil metros abaixo da linha d'água, em uma nova fronteira. E é bom que se diga que o petróleo aqui não tem nada igual no planeta como o pré-sal. Então, esse é o exemplo de tecnologias que foram desenvolvidas aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente precisa atrair eventos para que a gente possa atrair pessoas, para que a gente possa atrair de novo o turismo aqui para a capital e para todo o estado. Informações de ingresso, line-up de palestrantes, conferências e as formas de acesso ao evento